Tem coisas na vida que a gente só entende depois de grandinho Saudades de imensas que a gente carrega com todo carinho É o tempo que passa e a gente descobre o quanto valeu Que valeu a pena os muitos conselhos que você me deu Com todo jeitinho, cuidado, tem guinho, você me cuidou E mesmo nos espinhos, com os seus abraços, você me guardou E agora preciso de alguma forma te agradecer É por isso, mãezinha, que eu canto essa simples canção pra você Mãe, obrigado, minha mãe, mãe, eu te amo, minha mãe Mãe, obrigado, minha mãe, mãe, feliz dia Pela nomadia dos mães, o amor Mãe, Ortê, 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 Ortê details Saudades e lembranças que a gente carrega com todo carinho